Música Oi pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Esse vai ser o nosso primeiro unboxing aqui do canal, tá? E hoje eu vou abrir essa caixa de Doce Gusto Nescafé Não sei como é que abre, gente Gusto Nescafé Abri toda de mau jeito, né gente, a caixa E aqui dentro, gente, vem essas cápsulas de Nescafé Eu vou mostrar, eu acho que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que se faz Essas cápsulas aqui de café, eu vou mostrar aqui como é que se faz Essa aqui é a máquina do Nescafé Aí você coloca a cápsula bem aqui Não, 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 desculpa gente, a cápsula bem aqui Já coloquei a cápsula, ela fica bem aqui que eu coloquei, ó gente E agora a gente tem que, a gente tem que, ó A gente tem que, peraí, um minutinho, gente Abrir aqui Aqui, ó, é três, é quatro vezes que a gente tem que colocar aqui Um, dois, três, quatro, pronto E depois disso a gente liga Peraí, gente Aí você liga aqui, gente Peraí, gente Liga aí, gente, tem que esperar ficar verde Desculpa que eu mexi Quando a gente ficar verde, a gente tem que mexer aqui, tá, gente Olha, na casa da minha avó Um minuto Que é o pirata, gente Quem cega aqui o canal já sabe Pronto, gente, agora eu vou fazer Que manche, gente Desculpa, gente Eu esqueci de pegar o copo, gente Peraí, pegar essa daqui, gente Esqueci de pegar o copo Desculpa, gente Aí saiu O nascal quente Eu esqueci de pegar o copo Aí vai saindo, ó Quero que eu falo tudo, gente E o pirata aqui só se danando É, gente Mano, não deixei Será que não ficou aguado? Será que ficou aguado, gente? Tô com medo de ter ficado aguado Tomar só uma atrapalhação Esse unbox Esse unbox Não é só um unbox Mas se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação E até o próximo vídeo Tchau